E aí meus amigos, Alexandre Leps aqui, trazendo pra vocês hoje um gameplay mais que especial, o meu jogo mais aguardado do ano, Dragon's Dogma 2, de forma antecipada. Agradecer a Capcom Brasil aí, pelaquela moral de ter mandado o código antecipadamente, pra que eu pudesse gravar aqui pra vocês, tá? E eu aproveito pra contar uma novidade pra vocês do canal, a gente vai estar rodando esse jogo no PC, e já vai estar rodando na nova placa de vídeo aqui do canal, um baita upgrade que eu fiz numa RTX 4090, tá pessoal? Então a gente vai poder rodar no talo, tá? Mostrar aqui as configurações que a gente vai estar demonstrando o jogo, ok? Eu vou colocar no alto, que é o padrão aqui do game, então já tá em 4K, 60, coloquei a taxa de frames em 60 também, só vou alterar aqui pra habilitar o Ray Tracing, ok? E vou deixar o DLSS ativado no equilibrado também, qualidade de malha é colocar no alto, colocar a qualidade da grama também no alto, basicamente é isso, tá? O resto eu vou deixar o padrão ali, e o som aqui a gente reduziu a música, porque as músicas do jogo estão bem altas, coloquei um pouco mais baixo. Ok pessoal, show de bola, né? Depois eu mostro pra vocês o meu setup completinho, mas pô, é um baita upgrade, eu não tinha comentado ainda, né? Mas tá aqui um ótimo jogo pra gente comentar sobre isso, tá? Então vamos lá, vamos conferir aí como é que tá o início de jogo de Dragons Dogma 2, pessoal? Vamos lá! A convicção é a vontade humana que alcança o seu poder mais profundo. Começou filosofando aí. Aquela festinha que a gente viu no trailer. Quem acompanhou aí a cobertura do jogo deve ter visto, né? E aí Se você for um guess, me lhe dêem sua mão. O tempo que a gente nos fervos morreu, sem um verdadeiro monarca para guiar ela, e a ela. E aí 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 O que é isso? O retorno do rei, né? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O verdadeiro herdeiro do trono draconico, escolhido pelo dragão como seu inimigo. Sorte nos trouxe nosso salvador. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Escolhido pelo dragão né? Ele ouve o dragão. Célula da Área de Escavação Célula da Área de Escavação Célula da Área de Escavação você é um combatente mesmo de início eu gosto de olhar extremamente escarado para um peão a maioria da sua laia tem olho olhos vazios como de cadáveres o que é natural para que vocês se erguem dos mortos é engraçado que ele não se chama de um peão sendo que a gente já criou isso lá na demo como um arisen né mas em você sinto algo diferente será que você tem medo de morrer assim como nós mortais não se preocupe casca vazia três dias aqui você estará ansiando pelo doce abraço da morte venha seus sonsos inúteis o despertar da prisão é meio que um o local que que eles estão meio que escravizando né e os peões sabe que isso me lembra o episódio do dragon's dogma da netflix é um acampamento lá que tinha um bicho pendurado na verdade não tinha pendurado né tinha um acampamento lá parecido com esse um episódio em que aparece a hidra é um acampamento similar a esse os seus feridos estão latejando e não exagere tanto o lugar não é para você é duro a tal ponto que até nós peões somos levados ao limite a gente supervisou vamos seguir para o local é hora de trabalhar pegar uma pedra e eu tô pronto para botar a mão na massa comece carregando as pedras para fora do posto aos fundos e tragas aqui o lb do lado para acender a lanterna eu tô jogando no controle do xbox no pc tá pessoal e eu tô fazendo um bom trabalho agora a próxima etapa é e o que é esse acho que debíamos investigar Aquele bicho não do trailer Não, a maldita coisa já se abençoe. Você tem que destruir esse filme, mesmo ao custo de sua vida. Sempre tem um lico para mandar e os outros obedecem. Me sai daqui, agora! A maldita está um pouco alto, eu acho. Você está morto! Observe seus inimigos, e ataca a situação em demandas. Bateu o máximo que eu consegui, depois vou tentar dar um empalhamento aqui. Vou esperar a estamina voltar agora. Os boulders, barrilhos e o mesmo, podem fazer um momento em que os objetos e arremessar. Quando entrega os inimigos, eu recomendo que os inimigos saibam. Sai, 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 sai. Aproveite para escapar enquanto pode, afinal o seu dever lhe espera, você não pode demorar aqui, você perdeu suas memórias, com certeza isso foi obra de uma maldição. Mas não se preocupe, o que você deve fazer é acreditar no seu destino. Não se preocupe, o que você deve fazer é acreditar no seu destino. Oi, você! Volte aqui! Rápido, rápido! Por aqui surgiu! Venha desse caminho, deixe-nos fugir! Você tem que ir, John, esse é o único ponto. Pular no precipício ali, gigantesco. Olha como está o mar ali. Vem, honour. Vem aí. Vem aí! Vem lá! Se sabe como é por exemplo. Está passando, hein? Vendo o que puder sobre esse mundo que você deve proteger. Ou seja. Uma coisa rolou, né? Com esse Arizen. Aqui, olha que bonito isso aí. Aproveitando para colocar o nome dos principais responsáveis pela produção, né? Diretor de arte, cenário. Cinemáticas, animadores, diretor de som, diretor de músicas. Design conceitual. Level designer. Aquela personagem dos trailers que é mó bacana. Ó, os inimigos. Meu coração do grifo, hein? Caraca. Coitado, velho. Pobre grifo. Iriaki Itsuno. O cara, né? O cara. Traz o Dragão Os Dogma 2. Diretor. O cara, né? Tchau. A CIDADE NO BRASIL O brinco pode me derrubar de novo, mas eu não vou derrubar. Há uma pedra não tão longe daqui, conhecida como pedra de rift. Diga, procure-a. Se você é verdadeiro o Arrissor, então nossos pecados vão, certamente, cruzar de novo. Será essa a desculpa que eles acharam para não explorar a água? Aquele inimigo ali dentro da água. Um grifo aparece em um momento e cai no outro. E agora você está na frente. Você então, o que eu montava, não me pergunto, você sobreviveu. A companhia tem que ter sobrevivido, acompanhe-me até a fortaleza. Vamos cuidar das suas feridas e ouvir sua história. Beleza. Onde é exatamente esse coelho que diz que você escapa, de qualquer lugar? Eu nunca ouvi de um lugar assim. Mas, certamente, não era assim, aqui em Vermont. Se você fosse que você esteja preso no país de Batal. É aqui o jogo. Então, isso é inútil. Nós fomos estranhos de Batal desde a guerra. É difícil imaginar qualquer cidadão de Vermont sendo enviado lá. Caramba! 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 Visualmente falando, você estará usando ela. Use LB e X para ativar a habilidade. Caramba! 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 E aí E aí E aí Alguns gobliezinhos aqui E aí E aí tem que pode ser filhado seus corpos e tal E aí Beleza em frente a moeda é o caso né o r e aí e aí e aí e aí o dano de nível é uma pilhada aqui e aí e aí Eu quero dizer que a Verminid dê muito de sua prosperidade aos Sovereiros que nos servem, mas, pessoalmente, eu estou feliz de saber que temos alguém que nos procurou. Bem-vindo, Arisen. Nós Pawns have long awaited sua chegada. O que é isso? Pawns? Eles bendem a mão de você tão facilmente, mas então... Não, certamente você não pode ser o Arisen. Você procura o Riffstone, não? Nós podemos levar você para você. Apenas, venha aqui. Aquela menina que aparece no trailer também, não? Antes de você, está um Riffstone. É uma porta por que nós, da legião da Pawns, possamos cruzar o Oa em este mundo. Apenas, venha aqui. Apenas, venha aqui. Apenas, venha aqui com o olho da sua mente, o atendente loja que você deveria servir você. Aqui, eu já tenho a minha personagem também. Vou trazer ela direto da demo. Já, venha aqui. conectar e atravessar outros mundos além disso. Quando nós voltamos, é o nosso duty de usar nossas experiências e o conhecimento que nós ganhamos para ajudá-lo na sua jornada, Arisen. Desde este dia em frente, eu vou servir você como seu apoiador, e o que eu aprendi além da Rift, será à sua disposição. Bem, eu vou ser um apoiador que se apoiando antes de meus olhos. Você realmente é o Arisen, então? É estranho, eu pensava que o Arisen estava na capital, provavelmente se fosse um apoiador de um apoiador, isso é tudo além do que eu posso, talvez se deixasse até a Arisen mesmo ficaria melhor, tenho certeza que o chefe da vigia saberá o que fazer, só que para o nosso azar ele não está. Então, é tipo, está questionando se existe apenas um Arisen, como que tem outro lá, né, na capital? É melhor guardar-nos as perguntas para quando ele voltar, sinta-se à vontade para fazer o que quiser até lá. O que? Estão dizendo que perdeu a memória? Pensava que você deveria ir para Melvin, Alfa e atacada pelo dragão há pouco tempo. Dizem que o Arisen tem conexões profundas com o dragão. se você for um ar, sim, ou um silêncio de água importante quando estiver lá. Posto da guarda da fronteira, guarda da fronteira, acampamento norte. E a pedra da fenda do pessoal, porém. Vamos já escolher uns peões para a gente. Vamos lá, buscar um peão. Eu sou guerreiro. Meu peão é um mago. Vou pegar aqui um Leutrian. Do tipo... Vou pegar aqui. Vou pegar do tipo... Ladrão. Apareceu este. Será que tem mais algum? Só este, por enquanto. Deixa eu ver aqui. Ah... Pesquisar por habilidade, não. 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 Vou colocar arqueiro e ladrão. Vou pegar um arqueiro. Um desafio. Será um honra para servir por você. E agora vamos pegar o que está faltando. Mais um, né? Só... Ser humano mesmo. Vou pegar ele do tipo... Se eu pego um ladrão, acho que vou pegar um ladrão mesmo. Vou pegar um guerreiro. Vou pegar um guerreiro. Vou avaliar ambos aí, para ver. Vou pegar um guerreiro. Vou avaliar ambos aí, para ver. Apareceu nenhum guerreiro? Ainda não, né? Vou pegar essa aqui. Eles dizem que os guerreiros atrapalham rápido como o vento. E, de repente, vamos discutir as táticas agora. Espero que você tenha dormido bem, mestre. Não ocorrendo no lugar. Vou amar. Vou pegar esse povo. eu acho que é isso pessoal vamos sair aqui agora e ela já tá aqui no nosso grupo e o arqueiro também beleza é bom tem um comerciante, o que ele tem aqui é óleo de lanterna é bom né acampamento, de acampamento o quanto a gente tem de grana tem o é um óleo e comprar um kit de acampamento e a gente tá sem grana e eu não só quatrocentos por enquanto o que a gente compra então é só que é só é melhor ser selecível que ser desigual o ouro é uma resorte melhor gastada judiciamente aqui é parte de ferreiro né como a gente tá sem grana ainda depois a gente volta né vamos dar um rolê aqui e se alguém tá precisando de ajuda em algo não tenho tempo para você agora me deixe ó tem comida ali é que a gente pode pegar podemos sim ok vamos dar um pulo ali naquele deixa eu ver aqui o mapa um pouquinho distante né mas vamos dar um pulo lá eles não ele não sugere descansar aqui não há nada que uma boa noite só não resolve você deveria ficar na pousada em mel se preferir para lá né ok vamos descansar a primeira vez vai ser gratuito as próximas vai ser pago o que a gente pode descansar aqui a gente ganhou nível e vai rápido até melfi beleza vamos lá você deve ser soldado não do contrário seria uma surpresa conseguir voltar em ter hordes de monstros tem assolado a área ultimamente temos que enviar recrutas para lutar contra eles é isso? é isso? Loughlin Loughlin mas eu acho que ele vai ficar bem é eu espero que ele vai quem foi? Ocado para ser honesto o que? não foi que os caros que não foram registrados naquela área? eu não posso lidar com esse pecado eu não posso lidar com essa coisa é o primeiro que eu ouvi a gente ok eu quero ir para o apoio dele mas não podemos só não se abandão a nossa postura diga você parece que é muito forte você é capaz de ir para a nossa uma missãozinha né vamos lá o alerta sobre progressão nas missões então aqui a gente tem a lista de missões e esse aqui é ajuda a cardo vou priorizar ela e vamos seguindo ali o mini mapa e ó tem um guerreirão brabo aqui em se eu quiser eu vou cair para o grupo em os comandos dos pinhões pessoal e o vá né que você ordena o peão para atacar ou venha que eles ficam perto de você eu espero para eles não fazerem nada o socorro para eles priorizarem o suporte opa e eu não posso deixar nenhum problema para você E aí 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 e o 23 já é muito bem As arpes Atacando o cara ali Cadê vocês? Venham Subi aqui porque elas voam, né? Se você não me envolveu para assistir a minha volta, não é? Bem-vindo Não se preocupe, não se preocupe Não se preocupe agora Se você está oferecendo sua ajuda, eu não vou deixar ela Vamos pegar os itens delas Pode ser que a gente precise Acabamos com elas, eu lhe agradeço Não creio que eu consegui derrotar aquelas criaturas sem sua ajuda Acabei de me alistar e quando eu pensei que seria meu fim, fiquei paralisado Fui salvo dessa vez, mas quem sabe eu não tenha a mesma sorte na próxima Precisaria de treinar mais até me sentir confiante para enfrentar essa esfera sozinha Ah, melhor eu voltar Mas eu vou voltar Com certeza de que relatarei os seus atos dos meus superiores Espero que possamos nos reencontrar um dia Estamos juntos Estamos juntos Vamos voltar Conforme é o fio Vamos A estamina continua extremamente importante, olha Se você corre muito, você fica ofegante Ainda tem que controlar bastante a questão da estamina, tá? Como era no primeiro jogo Obrigado por ajudar a Cardo, foi um alívio de vê-lo de volta e são salvo Pobre coitado não teria voltado com vida se você não tivesse interrompido Foi um pouco mais tarde para ele ter visto no combate atual Essa marcha foi feita bem claro Nós vamos extender o seu treinamento E os instrutores aqui são conhecidos por maldários recrutas com regimes severos Falando de regimes de treinamento, eu devo admitir que eu tenho meia de me perguntar para você nos juntar Nós poderíamos usar alguém com sua experiência Você reportou a fio Um signo de coisas boas para vir, talvez? Uma não poderia ter esperado por um resultado mais feliz Bom, vamos ver aqui Quanto a gente ganhou agora de grana Deixa eu conversar aqui para ver se já dá para a gente comprar alguma coisa Muito bem, Mat Ó, temos dois mil e cem de ouro, né? Então 710 aqui Mais 800 Essa malha aí, essa aqui é cara, hein? Para um pouquinho mais barata de cara Deixa eu ver 85 de defesa contra 77 Um pouquinho mais barata, né? Vou pegar uma mais barata por enquanto Vou pegar uma mais barata por enquanto Acho que dá para pegar Limpar uma mais barata por enquanto Salço também E aqui E aí Tá tudo Caraca E aí 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 e eu acho que é feio né e esse gorro aí mas aí ele mesmo a gente ficou muito e a gente mudou muito né nosso visual tipo e sem mostrar o cabelo e deixa eu ver aqui eu vou deixar sem capacete por enquanto tá e beleza está acabando desde provisões materiais para fabricar armas e armaduras é difícil conseguir esses produtos com tantos monstros vagando pelas estradas e o marcos reuniu do que precisamos acabei de perceber a lista está incompleta a lista de materiais para o marcos ele deve ser em algum lugar no norte vamos pegar a missão aqui o fornecedor em apuros e para o norte que ele falou né olha A estamina é a estamina Eu acho que essa armadura é pesada, né? A armadura é pesada, hein? Vamos entregar a lista para ele. Ele quer esses materiais, achei que já tivesse terminado, porque tem que fazer tudo sozinho. Eu tenho bastante para carregar como T's e faça. Eu vou depender muito bem. Vamos lá. Você sabe o que? Vamos combinar dois materiais, você vai criar um item novo. Vamos começar a nossa busca sem descanso. Missões. Três batatas ágata e duas bebidas salutes. O mapa está mostrando aqui. Essa área amarela, como se a gente conseguisse esses itens por aqui mesmo. Um bom lugar para coletar alguns ingredientes. Um bom lugar para coletar alguns ingredientes. Um bom lugar para coletar os ingredientes. Um bom lugar para coletar os ingredientes. Estou certeza que vamos encontrar um objetivo para o nome de um item no momento. o levo de cura e mais alguma coisa por aqui e o morango é bastante coisa aqui né e meia que você vai pensar que isso é um trífulo, mas uma coisa curiosa, um dos meus mestres antigos escolheu escolher apenas mulheres eu me pergunto porquê cada um de suas próprias só falta uma né batata agatha, ó vamos ver aqui os itens tem aquele negocinho para combinar também né aqui ó bebida salubre vamos reportar os resultados pronto, temos as batatas e temos as bebidas prega as provisões caramba essa armadura aqui tá muito pesada olha, olha como meu vigor acaba rápido com ela tem uma cotamalha não sei se vai compensar por agora não hein tá comendo bastante vigor ó e a gente juntos por um dia e uma noite fragmentos de vitália vamos lá vamos lá, vamos entregar aqui sabia que podia contar com você fique com isso pelo trabalho que te deu acampamento agora eles estão esperando por mim pode despertar cedeu as provisões para o Marcos informe ao Joffrey a graninha aqui é ali de fera o alho secos ok o Joffrey aquele cara que aqui né oi a dois por ter entrega a lista ao Marcos só que você até ajudou a reunir o seu primeiro espero que não tenha sido muito trabalhoso quero poder contar com o seu serviço novamente caso necessário eu sou atentiva e lojal e prefiro permanecer por seu lado na batalha eu vou seguir o seu caminho e preencher então por enquanto não na verdade ah tá eu já tenho já tenho aquele peão lá que é então vamos ver se a gente conseguiu uma graninha aqui comprar um óleo de lanterna se precisar né comprar um kit de acampamento também acho que é isso por enquanto né pesado já caramba espero que eu vejo você novamente aqui eu tô pesado já eu tenho peço de espéu se você olhar para as lojas vamos depositar alguma coisa aqui óleo de lanterna eu vou depositar dois mais tá sobrando aqui ó depositar isso aqui pesado depositar essa armadura que tá sobrando pesadinha tá vamos deixar no pão aqui depositar também é muito mais que depositar por enquanto não né chifre de goblin parece que essa armadura é pesadinha tá e vamos deixar no peso primeira coisa que a gente vai fazer vai ser balancear nosso personagem aqui né passar uns itens aqui a lagarta também pra apesar de que tudo aqui parece ó isso aqui caraca é o kit de acampamento galera kit de acampamento é pesado né nossa mas o seguinte por enquanto vamos deixar esse esse kit aqui dentro mesmo a gente ficar um pouco leve ainda porque ele pesa muito bom vamos lá aqui tem pauzinho filé envelhecido de besta vamos marcar aqui a missão o o aço do dragão você ficou sabendo dragão papapá bateu vilarejo ok dá uma olhada aqui no mapa e dá para o sul né eu vou colocar uma marcação aqui ó para a gente ir até ela e dali a gente vai para a esquerda né ok eu vou dar uma pilhada aqui e vamos seguindo em frente vem comigo, vem comigo, vem comigo vem comigo, comando para baixo, a gente chama eles, tá? A esquema da estamina parece estar semelhante ao primeiro jogo Apesar de ter mudado o padrão da barrinha ali embaixo, consome igual, ó Porquinho, hein? Bife de monstro Vários porquinhos Pilar de besta Ó, tá apontando aqui pra ponte Melvin, fortaleza destruída pelo fogo do dragão, ó, dragão fez o caos aqui Se chegou a Melvin As cicatrizes deixadas pelo ataque do dragão Pobre, nasce, puxando da memória Apesar de ter o destino e da tua responsabilidade Apesar de ter o destino e da tua responsabilidade Lamentável Lamentável, mas não te libertará de seu destino Releaz-me-pear de tu deus O que o destino e do teu destino? Lamentável, mas não te garantirá Ofere, deixe-me um grande responsabilidade Não te garantirá Apesar de que estou preso Para acelerar O dia do ataque e eu tomei uma baforada aqui das boas eita lasqueira e aquela menina que apareceu agora há pouco e aí e aí e aí e aí e aí e carbonizou e aí e aí e aí e aí e aí e o que é que eles não colocar legenda da fala do dragão né Mas foi um momento que roubou o coração e ele se transformou num Arisen Cenas do trailer Ela encontrou ele ali, lembrando da cena, né? Olha que bacana a renderização Graças aos céus, como você está se sentindo? Essa é a segunda vez que eu te vejo assim Não se lembra? Se esqueceu de ter me protegido das chamas do dragão? Esportou as chamas em mau lugar e se queimou completamente Foi horrível Achei que tivesse morrido Não conseguia ouvir as batidas do seu coração Mas você aguentou firme Por um milagre sobreviveu Me tornei um nascente? Não sei do que você está falando Tem a ver com o motivo pelo qual te levaram ao castelo? Disseram que era para esses ferimentos fossem tratados Mas creio que você também não se lembra, né? Eu sou da guarda da fronteira Vem com as habilidades de um nascente Veio a estilarejo na companhia de peões Sabe de alguma coisa sobre isso? Foi atrás de você Temos que partir logo Quero que venha me ver de novo algum dia Até então Cuidado Já deu para sentir o clima, hein? E ela é bonita Ah, excelente Você deve ser um dos meus soldados Só pode ser você Fico feliz por te encontrar O governante Vermund Que atualmente está se recuperando da capital Se tornou o Nascente aqui dessa aldeia Você declara mesmo? Então devemos reportar a capital E há uma carta antes de vir para cá Duvido que este assunto possa ser resolvido sem sua presença E a bondade de me acompanhar da capital Se você for, mesmo o Nascente Será recebido de braços abertos Peço que me perdoe Despercei meus soldados quando estou te procurando Posso partir sem eles Teremos que esperar até que reagrupe Vem para pensar O Sr. Lennart também estava perguntando por você Talvez seja uma hora para ter com ele Na última vez que o vi Ele estava bebendo na pousada Ok, vamos lá Batei a capital Nascente, desiste de falar com você Procure na pousada Muito prazer Foi você que salvou a vida de Urika Não foi? Ela me contou Foi muito valente a sua parte Fico me devendo a uma E quer como uma filha para mim aqui Considere isso como uma agradecência Você está registrado em uma guilda Talvez você já conheça isso Mas registrar com uma guilda Vai lhe dar acesso a um treino especializado E um treino especializado Que vem muito útil Quando você segue uma vocação Bem, agora Isso não vai acontecer Você só precisa falar com o guarda Para registrar Vem, só para... Se há algo que você deseja saber De vacações Talvez eu possa te agradecer Muito bem Não há certo Mas eu não posso pegar nenhum Certo conhecimento das vocações Habilidade mestra É a habilidade mais poderosa Que pode ser adquirida Para cada vocação Aprendê-la requer o uso De um tom especial O qual ele será apresentado Para um mestre de vocações Se ele se impressionar Com seus talentos No entanto O verdadeiro potencial Dessa habilidade Só pode ser alcançado Por aqueles cujo Um ranking de vocação É suficientemente alto Aqui no final Nós também oferecemos Um mudança Eu tenho alguns Alguns clientes Eu posso administrar Os dois roles Eu mesmo Gilda de vocações Eu vou ter habilidades Corte aéreo Oh, da hora Esse corte aéreo ali Vou colocar aqui A gente ainda não tem O suficiente golpe Com escudo Tá Vamos ver a Lager Tá aqui Tempestade Atinge inimigo Feito de raios Ok Vou jogar o acúmulo De energia mágica Aqui Bloqueia até 3 Vamos Cantar a arma do lançador De um único aliado Com fogo Opa Isso aqui é bom Quero isso Beleza Início Bom Já conseguimos Alguma coisinha Aqui Vem comigo Onde que está ele Aqui tem o rift Onde que está o Entrada do vilarejo Por aqui né Ah Você voltou em boa hora Quero fazer umas perguntas Antes de tudo Pode me acompanhar Até a capital Tudo pronto para partir Eu preciso de mais tempo Para se preparar Muito bem Parque comigo Deixa eu só dar uma olhadinha Rápida aqui no vilarejo E a gente vai Que ajuda Vai ser bem-vinda Pode nos dar uma mão Eu posso dar essa mão Mas Pode ser depois Depois eu volto Para dar essa mão Pode ser Eu acho que é isso Pessoal Vamos seguir Vamos seguir Depois eu volto aqui Para fazer essa missão Tá Senão o vídeo Fica longo Vamos fazer pelo menos Esse caminho aqui Até a capital Lá é um bom ponto Para a gente Encerrar este vídeo Eu acho Um bom ponto Um bom lugar Ela já está Ela já está Subimos um rank De vocação Já dá para aprender Mais habilidades Já está imbuindo A minha arma Com fogo Coisa maravilhosa Coisa maravilhosa Eu só Pessoal Agora É Agora Não é hora de sermos complacentes Temos que estar preparados Para os próximos desafios O governante de Vermund sempre foi assim, clamar o título e clamar o trono, apesar de nem todas as reivindicações serem verdadeiras. Vamos testar nossa nova habilidade nesses voadores? Ixi, me colocou para dormir. Acorda, valeu. Acorda, valeu. Acorda, valeu. Meu bem. Acorda. Opa, foi mal, foi mal, foi mal. Ó, já subimos nível 6. Estorcecante. Uma graninha aqui. Hum, que parece ter tipo um... Deve ter como quebrar isso aqui, né? Uma bomba, alguma coisa do tipo, depois. Mostrando um ícone ali, né? Ah, beleza. Vamos em frente. Tem alguma... Ó, tem uma... Um acampamento ali embaixo, né? Tem uma... Um acampamento ali embaixo... , uh. ... E aí, um acampamento ali embaixo... ... Informe nas suas intenções, sem os hábitos de manter o portão fechado até o chão. Quem é essa pessoa que lhe acompanha? Um nascem, é o que parece. Outro impostor, você quer dizer? Vejo que a ascensão de sobra um pouco adiantou para impedir que esses charlatões fiquem em indigracia. Ou seja, tem pessoas que se passam por nascem sem ser, né? Não há minhas dúvidas. Esse aqui tem a lealdade dos peões. O que? Impossível? Você sabe tão bem quanto eu que pode haver apenas um nascem, e ele está no palácio. Estou bem consciente de quão absurda essa ideia é sua. Obrigado pelo lembrete, mas sei muito bem o quão absurda essa ideia é sua. Porém, como acho que não cabe a mim julgar esse assunto, tiro dar parte à capital. Se for um fraude, receberemos uma recompensa generosa pelo trabalho que tivemos, mas se for verdade, quem sabe? Vamos lá. Vamos lá, deportar esse falso Nassim que está no poder. Minhas pernas estão duras como um chumbo. Estátua de ferocidade. A carroça estava vindo nos pegar, mas nem sinal dela ainda. Algo deve ter acontecido, é melhor seguirmos em frente. Que tal? Que tal? Que tal? Qualquer saúde é ady fustos, você ainda pode querer sempre pontos nem bem? Nonceum naar 필요. Cease ikke. Onde? 7. Antes da clinical visits. Ah, um rift. Não, não. Vamos em frente. Um grande aventura nos espera. Eu só sei. Não, agora eu não vou precisar de ajuda não, meu grupo está completo. Vocês viram que tem várias criaturas aí. Vários peões espalhados pelo mapa caso você queira. Nós temos bombas. Deixe minha magia combinar sua arma com a fúria dos elementos. Eu vou estar aqui. Qualquer coisa que você precisa, eu vou ser feliz. Eu vou estar aqui. Eu vou estar aqui. Eu vou estar aqui. Bem feito. Mais uma bomba ali. Nós devemos retirar, então. Vamos nos referir ao Jardim. Eu vou estar aqui. Eu vou estar aqui. eu vou estar aqui. Ourão. uleuses. Uma bomba ali. Eu acho que não. Caramba. Meu Deus. Calma aí. Me cura. Me cura. Me cura. Eu vivo aqui. Ah, meu Deus do céu, cara. Não. Que vacilo, mano. Vocês viram lá, né? Uma porradona. Cara, tinha um porrete ali, velho. Vamos ver da onde a gente volta. Eu não usei meu escudo. Foi só pra ofensiva. Revanche, hein? Revanche, hein? Toma. Ai, meu Deus. Olha a porrada. Caralho, cara. Puta que pariu. Não dá pra ir na louca, não, velho. Fui querer revanche a todo custo. Me lasquei. Vamos ter que ir com a estratégia aqui, hein? É uma emboscada. Deixa eu... Deixa eu... Deixa eu me curar aqui. E tem isso combinar. Bebida salubre. Qual item me cura aqui? Tá deixando eu usar nenhum? O que será? Vamos lá. Vou me curar aqui. Sem afabação. Rally. Reenforcimentos estão vindo para ajudar o nosso telefone. Emboscadinha das boas aqui, hein, cara. Emboscadinha das boas aqui. Vamos lá. Subimos. Eu estou orgulhoso de seus poderes de detecção. Estou seguro que meu mestre iria pergunte para aprender que isso está aqui. Vamos em frente. Quantos minutos já? Aqui tem um local para acampamento. Eu acho que eu estou sem kit, né? Eu não trouxe o kit porque estava pesadão. Está de boa. A gente se vira. O que é isso? Estamos encurralados. Fica! Um ciclo. O que é isso? O que é isso? O caralho da partis Jeremy? O caralho da Eu vou de você ter fuego. Você tem que ser bem. Estou vencido, Master. Defenda-me, Master. Vai me matar porque eu tô sim Vai, me ajuda, me ajuda, me ajuda Socorro Caramba Pera aí Vou descer, esperar a estamina subir um pouco Ó, você também pode agarrar o inimigo em pé fazendo contato com ele enquanto pressiona o RT Vou tentar agarrar ele aqui, então Caiu Só, você sabe, a best will do Ah, não It all becomes clear I shall move e agora está existente ah caramba alguém destruiu a barragem que loucura meu Deus sem minha gratidão poderei jurar que você fosse outro falso na senha garanto-lhe eles são muitos contudo seu valor ao vir nos ajudar mostrou a extensão do meu equilíbrio senti isso como um símbolo da minha confiança pregão dos sentinelas que guardam os portões que levar a capital e puderá ter uma audiência com o Capitão seu caminho em direção a capital não vejo necessidade de manter sob vigília constante além disso tenho certeza de que será um peso a menos em nossas costas se preferir continuar na nossa companhia o seu lugar na carroça está reservado decisão sua o nível sete já pessoal o laguerta também e vamos coletar aqui os itens né a companhia-lhe até a capital vamos lá eu vou colocar para cochilar pessoal eu sou precisado sua ajuda de novo cara aqueles goblins ali com bastão são os mais perigosos eu vou ficar aqui na cura dela parece que só afastamos agradecer o auxílio o vermelho não fica longe daqui você nos acompanhará pelo resto do caminho sim vimos de vocação novamente na manhã seguinte o vermelho e o vermelho em 2020 com a capital de vermelho em 2020 Eu estava informado de que o seu vencedor teria acontecido. Bom, como já estamos com praticamente uma hora e meia, eu acho que aqui é um bom ponto para encerrar esse vídeo e tal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem for jogar, obviamente, né, quer ter um pouco também de segredo aí, deve jogar por conta própria. Mas deixa aí nos comentários se vocês gostaram desse início do jogo, né? Pô, está bem promissor, está bem divertido. Gostei dos primeiros movimentos aqui do combatente. Gostei da animação geral do combate também, né? Já gostei da... já consegui imbuir ali também minha arma de fogo logo no início. E já estou curioso com as novas habilidades que vão se abrir aí daqui para frente, tá bom? E o jogo não está facinho, não. Vocês viram lá que bobeou e morreu, né? Os inimigos colam e tiram bastante dano, tá? Mas é isso, pessoal. Deixa aí os comentários de vocês. Quem pretende comprar o Dragon's Dogma 2, utilize meu link da nuvem. Eu sou parceiro deles. O precinho lá está muito bom. Vou deixar o link aí na descrição. Hoje não vou colocar o nome dos membros aí no final do vídeo, porque está muito em cima da hora. Eu não vou conseguir editar e colocar bonitinho, mas agradeço a cada um de vocês que é membro aqui do canal, tá? Ficando por aqui, então. Até o próximo vídeo. Valeu e fui. Fiquem ligados aí, tá? Que a gente vai cobrir muito do Dragon's Dogma 2. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.